Agora eu quero falar do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que está em Canarana, no Mato Grosso, e ele fala sobre sementes e estabelecimentos de plantas. E, na verdade, divide com a gente a experiência da plantação do gergelim nessa região como alternativa no pós-soja. O pessoal está colhendo bem por lá, mas a gente vai saber mais detalhes sobre isso e também outras informações a partir de agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Boa tarde, amigos do Tempo Engenheiro. Hoje falamos aqui de Canarana, Mato Grosso. Estivemos aqui na região de Canarana, estamos aqui desde sexta na semana passada, e hoje estamos seguindo para o Mato Grosso do Sul. Estivemos aqui conversando com os produtores a respeito de sementes e estabelecimento de plantas. E a gente observou aqui uma característica da região onde o gergelim tem se adaptado muito bem. Essa safra em específico, os produtores estão muito felizes com a colheita do gergelim. Principalmente quem conseguiu acertar o time de plantio está conseguindo produtividades de 800 a 1.000 kg por hectare. Uma produtividade muito boa para o gergelim. Então, o gergelim foi uma alternativa aqui a essa safra. É uma região que não planta muito milho, pós-soja, e que o gergelim se adaptou bem. Outras características da região, uma região que tem sofrido muito também no milho com o porco do mato, porque são áreas que têm muita mata, então o porco acaba conseguindo abrigo nessas regiões e atrapalha muito o produtor do milho, como atrapalha em outras regiões do estado do Mato Grosso. Tem sido um problema muito grave. E com relação à implantação da lavoura, é sempre importante lembrar que aqui é uma região que planta um pouco mais tarde que as outras regiões do Mato Grosso, devido a uma característica de solo e também de matéria orgânica. São solos com menos matéria orgânica e solos mais siltosos. E a chuva vem um pouquinho mais tarde. Então, a preocupação do produtor aqui é ter uma boa palhada. E lembrando que pós-gergelim sobra pouca palha para o produtor. Então, esse produtor tem que entrar com uma outra planta, devido às condições, fica pouco restrito em função da falta de chuva nessa época. Mas o produtor precisa repor a palha nessas áreas para termos uma proteção lá na frente no plantio da soja. Isso é muito importante. Senão, nessas características que nós temos no Mato Grosso como um todo, mas aqui especificamente, nós temos muita ocorrência de escaldadura e morte de plantas por calor lá na frente no plantio. Então, a gente sempre precisa pensar, e o meu compromisso aqui com todos os produtores do Brasil é pensar o sistema de produção com características regionais. Então, a gente sempre traz essa visão regional, mas em uma análise mais Brasil e Estado onde a gente está. Então, vamos sempre pensar o sistema de produção, não a cultura isolada. Você que está colhendo milha, vamos pensar. A palha está bem distribuída, porque essa palha mal distribuída afeta o plantio da soja depois. Então, sempre assim a gente cresce em produtividade. Grande abraço! Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro. Risa Sementes. Risa Sementes. Risa Sementes.